Eu estou na VOOC e vão fazer quatro anos agora, no dia 1º de setembro. Minha trajetória tem sido de superação. Eu atualmente estou na área comercial, comecei na área técnica. Fiquei três anos e meio praticamente na área técnica, aprendi muito, evolui muito tecnicamente e recentemente tive a oportunidade na área comercial. Uma superação que a VOOC trouxe para mim foi viajar pelo Brasil inteiro, conhecer culturas diferentes, tanto para desenvolvimento técnico como comercial, de norte a sul do Brasil, são características diferentes. Então a gente tem que aprender a lidar melhor interpessoalmente, numa negociação, em reuniões, porque são culturas diferentes. Isso foi uma superação para mim. Uma palavra que pode definir para a minha VOOC é evolução. E até no nosso lema fala, porque evoluir é estar presente. Então eu vejo como evolução. Eu faço parte dessa história.